Outro destaque desta quinta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, votou no plenário da corte contra o compartilhamento de informações da Receita Federal com órgãos de fiscalização. O fisco não poderá, no entendimento do magistrado, enviar documentos completos, como extratos bancários e declarações de imposto de renda, sem prévia autorização judicial. Ele se disse favorável, porém, ao repasse de dados da UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, a entidades como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, mas ressaltou que as informações não podem ser fornecidas sob demanda. Toffoli é o relator de um recurso apresentado na corte sobre o tema e o voto dele é importante para nortear o entendimento dos demais integrantes do plenário. No entanto, até mesmo colegas da corte ficaram confusos. O ministro Luiz Roberto Barroso questionou a clareza do voto, abro aspas, tem que trazer um professor de javanês. O julgamento foi retomado hoje com o ministro Alexandre de Moraes, que divergiu de Toffoli e votou para permitir que a Receita envie todas as provas que juntou durante fiscalizações para o Ministério Público, incluindo extratos bancários e declarações de imposto de renda. Começa com você, Josias, vai lá. Professor de javanês pode até achar, o problema é encontrar um professor de tofolês. No voto de mais de quatro horas, cujo teor ninguém entendeu, o ministro Dias Toffoli passou a impressão de que procurava ideias desesperadamente. Mal comparando, o Toffoli ficou numa situação parecida com a de um cachorro que escondeu o osso e esqueceu a localização do esconderijo. Depois de desperdiçar o tempo do país, durante toda a sessão de quarta-feira, o Toffoli torrou um pouco mais da paciência nacional, explicando o que ele não conseguiu esclarecer na véspera. Então, hoje abriu a sessão explicando, tinha soltado nota e as explicações do Toffoli evidenciaram a razão de tanta dificuldade de expressão do ministro. O presidente do Supremo Tribunal Federal protagonizou mais um cavalo de pau. Depois de congelar o inquérito contra o Flávio Bolsonaro e outras 935 investigações, depois de enfiar o ex-COAF num processo que tratava exclusivamente da Receita Federal, o Toffoli deu o braço a torcer. Ele reconheceu que é absolutamente constitucional o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público, a Polícia Federal. Ou seja, a pretexto de socorrer o filho do presidente da República, o Toffoli paralisou durante quatro meses investigações que deveriam estar em franco andamento. Isso tem um nome, isso se chama lambança. Segundo o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que votou na sessão de hoje, o compartilhamento do COAF não só é regular, constitucional, como admite também que os procuradores, promotores, a Polícia Federal requisitem informações. Você não pode requisitar uma investigação, mas você pode dizer, olha, eu tenho uma investigação aqui sobre fulano de tal. COAF, o que é que você tem aí sobre esse personagem? O COAF não pode ir atrás, mas se ele tem no banco de dados dele alguma informação sobre o personagem que está sob investigação, ele tem obrigação de passar. E o Alexandre de Moraes considerou constitucional também o compartilhamento dos dados pela Receita Federal, que o Toffoli tentou limitar, dizendo que é preciso autorização judicial, em contradição com jurisprudência do próprio Supremo. Antes que a sessão terminasse, alguns outros ministros manifestaram desconforto por estar discutindo problemas relacionados ao COAF num julgamento sobre a Receita. A Rosa Weber se manifestou, o Edson Fachin, o Marco Aurélio, até o Ricardo Lewandowski falou que, se não era o caso de analisar uma preliminar que tinha sido levantada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a esse respeito, cabe analisar o COAF num processo que diz respeito à Receita? É impossível antecipar vereditos no Supremo ou de qualquer juiz, mas me pareceu que há no plenário do Supremo um jeitão ali de virada de expectativas. Se for confirmada essa virada, a derrubada da liminar do Toffoli vai levar o Flávio Bolsonaro de volta à alça de mira do Ministério Público do Rio de Janeiro. E o Toffoli, ele deveria se autoincluir na condição de réu, naquele processo sigiloso e ilegal que ele abriu para investigar ataques contra o Supremo Tribunal Federal. No momento, ninguém desmoraliza mais a Suprema Corte brasileira do que o seu presidente. É muito raro você ver o presidente da corte colocado numa situação de emparedamento tão grande quanto esse julgamento está colocando o Toffoli. Agora, com o voto do Alexandre de Moraes, fica mais claro o porquê daquele nervosismo que ele demonstrou no voto dele e toda aquela coisa de vai e vem que ninguém entendeu que ele estava votando. Ao longo do processo, e aí por isso aquela requisição também absurda de acesso a dados de três últimos anos, ele deve ter visto que ficaria minoritário e começou a tentar construir um arcabouço para conseguir o apoio dos outros. E esse arcabouço, ele não é dentro do direito, ele não é dentro do princípio. Ele se deu naquela argumentação dele do assassinato de reputações, que pelo jeito não vai convencer ninguém, porque, por exemplo, o Alexandre de Moraes era um ministro sobre o qual eu tinha dúvida do voto. Por quê? Porque no inquérito do qual ele é relator, ele paralisou uma investigação da Receita Federal. Então, achei bom, ele pode ser simpático à tese do Toffoli. Me causou espécie que ele tenha votado pelo compartilhamento pleno, que, aliás, eu acho que é a tese correta. Ele é muito consistente do ponto de vista constitucional. Alexandre de Moraes é um constitucionalista com uma boa hermenêutica sobre a Constituição e sobre os códigos. Ele tem bons livros a esse respeito. Então, foi um bom voto. Mas isso me mostrou, isso que o Josias falou, a possibilidade do Toffoli ficar amplamente vencido no julgamento. A gente ainda vai ver como vão votar os outros, mas também me causou surpresa essa observação feita pelo Ricardo Lewandowski, que me pareceu ter mais um condão político ali. Ele me pareceu incomodado de estar julgando o caso do Flávio Bolsonaro no bojo de um outro caso, de um recurso especial, que nada tinha a ver com isso. Então, ele parece querer que siga a investigação sobre o Fabrício Queiroz, para que o Flávio Bolsonaro se estrepe ali na próxima curva. Mas gostaria de ter alguma restrição, mas acho que ele mesmo está vendo a contradição entre essas duas coisas. Então, o julgamento que a gente vai precisar acompanhar até o final, ele vai se estender. Já na quarta-feira vai recomeçar. Os votos até aqui são água e vinho do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Vamos ver qual deles vai conseguir cabalar mais apoios de um lado e de outro para a tese. O Alexandre de Moraes costuma ser um ministro que, quando abre a divergência, consegue sair vencedor no plenário. Isso acontece sistematicamente, justamente pela qualidade técnica do voto dele. Como o Toffoli já tratou de se enrolar sozinho, eu acho que pode acontecer dele ter uma maioria, conseguir uma maioria para o voto divergente. Fala aí, Constantino. Olha, o rei das metáforas na bancada não sou eu, mas eu vou me arriscar. Eu já usei ela antes aqui. Eu pescava quando era mais novo. Se você pega uma moreia e deixa quietinho ali a linha, ela sozinha vai e se enrola toda e com o tempo vai lá e se enforca. É mais ou menos isso que nós estamos vendo. O Toffoli não consegue explicar o inexplicável. A decisão dele, tomada meses atrás, foi absolutamente não técnica. Ele envolveu o Coaf em algo que dizia a respeito à receita. Isso tinha provavelmente um endereço certo, mas acabou afetando mais de 900 casos. E ele vai lá depois e fala de imprensa, perseguição de imprensa, assassinato de reputação. E ainda chama, indiretamente, todos os procuradores de ignorantes. Porque dizem o seguinte, não entenderam a minha decisão, bastava perguntar e eu diria que podiam continuar com as investigações. É mesmo, Toffoli? Então quer dizer que ficamos quatro meses sem as investigações de quase mil casos porque os procuradores não entenderam e você não se sentiu na obrigação de explicar. Quer dizer, veja que coisa absurda. Esse sujeito não tem condições técnicas e morais de permanecer no Supremo Tribunal Federal. Ele está fazendo um mal enorme, tremendo à instituição. Ele é hoje um dos grandes fatores de instabilidade jurídica no país. Você não pode ter um presidente do Supremo tomando decisões tão arbitrárias assim. O mesmo que vai lá e exige, numa canetada, ter acesso a milhares e milhares de documentos ligados à receita federal de 600 mil empresas e pessoas, vai lá depois e diz que tem que ter limites para os órgãos investigarem e tudo mais. Veja, eu já tinha dito isso antes aqui no programa. O debate filosófico é interessante. É interessante. O Estado tem que ter limites. Agora, o COAF faz monitoramentos automáticos, ele detecta anomalias, ele envia as anomalias. É verdade. Você não pode ter uma coisa chamada fee speaking, já que eu citei aqui a questão da pescaria. Você não pode ter a provocação por parte da procuradoria. Verifica aí os dados de fulano de tal. Isso não pode. Agora, tem uma análise muito bem feita do voto de Toffoli, que é difícil de analisar, do procurador Vladimir Aras, que foi, inclusive, recomendado pelo Deltão Dallagnol. E ali ele vai dissecando que ou o Toffoli falou platitudes, que já são previstas em lei, ou ele não falou coisa com coisa. É mais ou menos isso. Então, gerou uma confusão danada, prejudicou o andamento do combate à corrupção e fica agora essa questão apenas ali, mais técnica, da forma de se enviar. Não pode ser por e-mail. E, guess what? A do Flávio Bolsonaro foi solicitada dessa forma. Já foi autorizada a quebra de sigilo, mas se for entendido como o relator Toffoli quer que seja entendido o caso, aí o maior beneficiado seria ninguém mais, ninguém menos do que Flávio Bolsonaro. Espero, espero que o resto do plenário tenha mais bom senso.